A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Qual seria a graça, se fosse assim? Olhei em seu perfil e sorrisos, estremete que a vida trouxe pra frente. Não é sobre tudo que o seu te querer faz o mundo. Tem a chance de brincar, na mulher de sua vida, se morro de terra. Não vejo mais tarde, vou ver quanto é o tempo que a terra sempre faz. O que quando peço, espera, que deixe o fim de atrás. Segura seu filho em casa, sorri e abraço, não vai ser tudo aqui. Que a vida é triboa, ela pode ser, que a gente resolve, a gente vai te amar. Sente quando peço, não vai ser tudo aqui. Sente quando peço, não vai ser tudo aqui. Já vi a trem bala pra servir A gente é tão passageiro pra desabate De notificações, eu amei De notificações, eu amei Chocolatinho 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 Chocolati 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 Chocolatinho Gente, agora minha avó vai cantar e eu vou ali gravar pra vocês. A minha avó vai cantar Asa Morena. A minha avó vai cantar Asa Morena. Asa Morena me alivia na cor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma de crescer, vejo muito louco Me envolvendo a cor e me leva a defender a questão do teu amor Você pensa que é muito forte O nível sul e o norte O meu corpo faz o amor com a mais fria e oceano Me faz ser teu amor Asa Morena me alivia na cor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor Lindo, né, gente? Bah, parabéns! Você gostou? Foi linda a música. Então, galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações pra quando a gente gostar de novo, vocês já saberem ser o primeiro a assistir. Então, tchau, até o próximo vídeo. Um beijo grande!